Saab inicia a produção do Gripen no Brasil. A Saab Aeronáutica Montagens, ou SAM, primeira fábrica de aeroestruturas da Saab fora da Suécia para o novo caça Gripen, atinge outro marco importante com o início da produção. No local, serão construídas sessões do Gripen que serão entregues para a montagem final do caça na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo, e em Linköping, na Suécia. Em 2014, a Saab assinou um contrato com o governo brasileiro para o desenvolvimento e produção de 36 aeronaves Gripen EF. Em setembro do ano passado, a primeira aeronave brasileira Gripen EF foi entregue para iniciar o programa de ensaios em voo. Agora, outro marco é alcançado, quando a produção do Gripen começa na fábrica da SAM, localizada em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. O cone de cauda e a fuselagem dianteira da versão monoposto de um assento do caça Gripen são as primeiras aeroestruturas a entrarem em produção na SAM. Posteriormente, os freios aerodinâmicos, a fuselagem traseira, o caixão das asas e a fuselagem dianteira para a versão biposto de dois assentos também serão fabricados na SAM. Segundo executivos da Saab Aeronáutics, esse é outro resultado prático da transferência de tecnologia do programa Gripen. Com base no treinamento prático e teórico de engenheiros e montadores brasileiros realizado na Saab e na sua unidade industrial de Lichoping, consegue-se estabelecer uma linha de produção altamente qualificada na SAM, em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, seguindo os mesmos padrões verificados na fábrica da Saab na Suécia. Atualmente, a SAM conta com mais de 70 funcionários altamente qualificados, sendo que a metade já participou ou está participando do programa de transferência de tecnologia na Suécia. Parte desses funcionários concluiu o treinamento e voltou para iniciar a produção no Brasil.